Mano, deixa lá ver se isto ataca. Esta é a coisa aqui. Presta um ataque. Não, para onde é que tu vais? Ai que caraças? É louco. Não, 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 não estou para te perseguir. Olha, eu vou ser sincero. Eu prefiro matar os carnívoros do que os herbívoros. São muito cagões. Podem ir muito. Muito cagões que eles são. Vamos agora apanhar aqui algumas chutanás. Já apanhar mais algumas? A recep ainda não ficou grey. Não sei porque. Espera ai. O que é que está a faltar? Uma madeira. Vê só. É que eu tenho que fazer uma gestão do caraças por causa do peso. Próximo nível é aumentar peso. Tem de ser. Competição do cagalhão. Bora. Gostam deste sitio? Eu acho bacana. oh mais aquela viagem 1 só perfeito. Até de se deve Com certeza da aqui me... Vou travar gente, Throughout. Ok, nice. appeared. Ah, sem medo. Isso, buguei, 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 buguei. Yes! Oh, manito. Eu quero mais carne e menos... ... essas coisas que me estás a dar. Isso. Ah, eu ouvi. Possa, dá-me muita carne. Bacana. 10 carnes. Eu vou já aqui pôr a fazer. Não, 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 não. Ai, mas eu ia demolindo a cena. Ah, temos aqui ainda esta. Ok, 5 madeiras. Está-se bem. Vai dar para queimar tudo, mas... Acabem de pescar. Provavelmente... Provavelmente não, eu tenho a incerteza. Ah, e eu vou fazer a porta por aqui. Esta vai ser aqui a entrada. É melhor... É melhor assim do que eu ir para a frente e depois não consigo. Existe forma de tu fazeres... Uma... Tipo uma panela. Dá para fazer receitas, estás a ver? E provavelmente isso vai dar mais de nourish-me. E outra coisa. A minha água está sempre a ir com o caraças. Eu tenho que comprar aquela sacola. Comprar não. Aprender a receita da sacola de água. Porque eu estou sempre... A água decresce bem pelos trabalhos, por estar a correr, por estar a andar. A água decresce muito rápido. Deixa ver se não há treta aqui. Em termos de mapa, eu não faço a menor das ideias onde é que eu estou. Mano, não faço ideia. A primeira é a Zoot. Portanto, olha, até vamos ver assim mais ou menos. Apenhei 20. Mas vai fazer assim. Primeiro fazemos um. Para tentar sempre abrir o crapper. Mais 13. 33. 33 mais 24. Oh, esquece já. Já não vai. Já não vai. Já não vai. Devemos ser para aí uns cento. Tem muita árvore. É bacaninho. E onde é que eu coloco o senhor? Muito bem. Oh, oh. O gajo ficou agressivo. Como assim? E ele está atrás de mim. Oh, é melhor correr mais. Olha só o rapaz ficou agressivo. É que eu não lhe toquei. Eu estava batendo na árvore. Muito estressados estes dinossauros. Estes dinossauros. É que eu devia ser... Dinossauros em TPM. Olha o gajo ainda vem atrás de mim. Olha o gajo ainda vem atrás de mim. Ainda vem atrás de mim. Oh, que caraças. O gajo ainda quer treta. O gajo quer treta a todo custo. Olha aí. Filho da mãe ainda vem atrás. É louco. Olha. Talvez eu encrenca aqui com este pequenino. Vamos ver. Filho da mãe. Olha temos aqui uma base. Nele. Não. 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 Acho que é o gajo. Estou a precisar d'água Que mexeu a descartar? É um portão Bora beber água A comida está bem Eu às vezes me tomo a comer comida Me tomo a comer E sem necessidade Isto é o que faz a Uish Jacaré Pré-histórico Bem deixa ver se o rapaz acalmou Ou ele já subiu Puh Estava muito nervoso Tinto Berry Faz-me lembrar vinho Não é? Uma marca de vinho Certo É mais fácil vir aqui Calma mano Eles não gostam muito Eles são pacíficos Mas se a gente começa a bater ao pé de todos eles ficam meio doidos Agora já dá para fazer o próximo A sério? A sério que aquele boi ainda está atrás de mim Pura mordação Era só o que me faltava Era só o que me faltava Espera aí Deixa para apanhar uns... uns tchats 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 Eu estava a pensar assim A gente faz a nossa casa primeiro Mas depois podemos começar a fazer um mural à volta Estás a ver? Era interessante Ok Vamos que eu terminar na madeira Vamos que eu terminar na madeira Ok Vamos que eu terminar na madeira Eu não vi a grande importância do Flint Mano Já estamos de boa aqui Somos amigos Eu não quero encrencas contigo Eu já vi que tu és... Malandrão Amigos forever Vai mexer Vamos ser dos indesítulos Falando a necessidade da agressividade 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 Iiis... De certeza que já apanhei a madeira se descendo O que está a faltar? Fibra Mas não falta muito Fogo meu É isto que eu não curto Tenho de aumentar o espaço Já tinha dito isto Não tinha? Pois já Mas é porque eu quero muito aumentar o espaço Vem nível Vem logo Fibra 3 já está Bora Mais outra Nice Ok Vamos às nossas madeiras É uma zona muito boa Como eu vos estava a dizer Tem tudo Perfeito Por aí mais outra Não contei as outras lutes Mais ou menos Agora eu não vou ficar em uncover Pô Acaba de cena Já temos Já temos Deixa eu juntar Estaca aí Para ser mais dinheiro Ok? Temos as 80 Portanto agora é só Dar aqui um toque Apanhar umas Pachachas Umas panachas Tchachas 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 Ok? Uns tchachas Dozinhos Esse Agora vamos a umas fibras Narco ao trafico Amargo Ninguém disse que a vida era doce Vem aí Ainda vou tentar matar aquele grandalhão Então o gajo virou-se a mim Uma pessoa do bem Eu, Pedro, não faço mal a ninguém Olha, já dá para fazer outro E o último, por agora Faz aí, brother Oh, nice Buscar as nossas carnes Espera aí Eu acho que fiz Eu estou com três, eu acho que fiz uma a mais E o que é não, a certeza Já fiz uma a mais Ou não Fiz, fiz Também não se perde muito Vamos fazer para onde? Para aqui? É o bolo de entrada A gente também tem que ter divisões Lá porque voltámos atrás no tempo Não quer dizer que a gente não possa Esmerar no que toca A nossa habitação Não, não é amigo? Ah, dá-te Ah, dá-te Ah, dá-te Ah, dá-te Ah, já vai fazer uma casa Assim mais Porque não Então agora já não pode ser feliz Lá porque temos T-Rex atrás de nós E Raptors Nem é Raptors Nem é Rex Tironossauro Rex Velociraptor A companhia Dezesseis Ah, já não é preciso Agora é as paredes Deixa fazer assim Parede, parede, parede Aqui É, 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 é mais Mais, mais Bota aí Nice Vai lá mano Vai lá Com fé Com fé Estar a quebrar Temos quase a subir Olha aí Eu acho que uma cena que deve fazer Mesmo subir bem É tipo Boé da caça de dinossauros Quase que após que isso vai subir Boés Ok E era aqui um Stanash Umas fibras De boas Tem tudo aqui É uma alegria Uma alegria Aqui eu vou ser feliz Não tenham dúvidas disso Com vocês juntos De mim Só tenho pena Pronto Tenho aqui muitos vizinhos O nudismo Não é uma Possibilidade Subimos Onde é que está a parede que eu construí Está tudo louco Olha o que cacete Estás a brincar Até eu acabei de fazer uma parede Mano Eu acabei de fazer uma parede Onde é que está a parede Ok O que é que eu queria subir Peso Eu já tinha subido uma vez Ok 23 pontos Bacana O que será que vai ser importante agora Isto serve para quê Ah preciso de pedras para atirar pedras Ok Será que isto é assim tão bacana Olha eu vou completar aqui o set de roupas Acho que agora está a valer Isto é o que é Gloves Ah o que é Coisa da água A gente tinha-nos falado há bocado Isto da nota não me parece que seja uma coisa muito interessante E se a fisga fica para depois Vamos deixar estar assim Doorframe Ah tá Vamos já preparar aqui para a próxima Já podemos Ah olha as rampas Bacana Que é para a casa Perdão Muito perdão Mano Eu fiz A sério Eu fiz uma porta Eu fiz uma porta Não Olha eu Olha eu Eu vou deixar